Música Ministro de Defesa, Cebolo Comissão Recrutamento, FFDTL, ato justifica com a irregularidade neve acontece e é processo recrutamento. Ministro de Defesa, Donaciano do Rosário Gomes, Pedro Clamar Fui, Cebolo Comissão Recrutamento, FFDTL, ato justifica com a irregularidade neve desconfia moço e é processo recrutamento FFDTL. Ministro de Defesa, Cebolo Comissão Recrutamento, ato justifica com a irregularidade neve moço e é processo recrutamento membro FFDTL, John Carlos Tomas Suarez, ZMN.